Deputados, retoma um debate de projeto polêmico na Câmara. Reportagem de Caterina Schutti. A Câmara dos Deputados retoma hoje a discussão sobre o projeto que autoriza o cultivo de canábis no Brasil, planta também usada para produzir maconha. A proposta avisa o plantio para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais. O professor titular de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Ronaldo Laranjeira, criticou o projeto. Ele simplesmente vai legalizar o uso amplo de maconha e os próprios deputados que apoiam essa aprovação desse projeto de lei falam de uso adulto da maconha. Isso é uma ingenuidade que a sociedade brasileira, a família brasileira não pode aceitar. Isso é um golpe legislativo. A comissão especial responsável pela análise irá discutir o parecer do relator Luciano Dutti, do PSB, que legaliza o cultivo, mas impõe restrições. De acordo com a proposta, o plantio poderá ser feito apenas por pessoas jurídicas, como empresas, associações de pacientes e organizações não governamentais. E não há previsão para o cultivo individual. Luciano Dutti garantiu que a proposta é segura e visa facilitar o acesso dos pacientes que necessitam de medicamentos à base de cannabis. Em nenhum momento o projeto trata de uso recreativo, uso adulto, de autocultivo ou de outras situações. É proibido pelo projeto, inclusive, fazer produtos fumígenos, é proibido fazer chás, vender partes da planta, então tudo isso é proibido. E para a pessoa poder produzir, plantar cannabis, a pessoa tem que ter uma autorização da Anvisa ou do Ministério da Agricultura. Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro criticou a proposta e disse que caso seja aprovada pela Câmara, irá vetar o projeto. Luciano Dutti disse que se porventura Bolsonaro vetar alguma parte da proposta, a discussão caberá ao Congresso Nacional.